Qual o nível de inglês requerido para trabalhar na gringa, tá certo? Essa é a pergunta do Edson Hudson, quer dizer, do Israel Hudson, nosso inscrito aqui. Muito obrigado por sua pergunta, Israel. Bom, na minha experiência, né, quando eu trabalhei para a gringa, trabalhei sempre assim por empresas brasileiras, né, eu gosto sempre de citar isso, que eu acho que existe uma diferença, sim, entre você trabalhar para o exterior sendo contratado por uma empresa do exterior direto e você trabalhar para o exterior sendo contratado por uma empresa PR, tá certo? A principal diferença, qual que é? Olha só, o reconhecimento que você vai ter, a gratidão, né, da empresa pelo seu trabalho, o salário emocional, o propósito, tá certo? A dedicação, é isso aqui, ó, com essa grande diferença vai ser o dinheiro, tá certo? E também a comunicação um pouco diferente, obviamente, né, porque, assim, eu tive duas experiências principais, né, trabalhando para fora do Brasil. A primeira foi pela IBM, né, e nessa experiência da IBM, eu era contratado pela IBM Brasil, inclusive com sede em Hortolândia, tem vídeo aqui no canal do dia que eu fui lá e tal, né, isso aí foi em 2019, procure aí nos vídeos mais antigos do canal que vocês vão encontrar. E aí, nessa equipe primeira que eu trabalhei, era uma equipe pequena, era de quatro pessoas, né, sendo eu e o Bruno, um abração, Bruno, tamo junto, trabalhou comigo lá na IBM. Era eu e o Bruno, dois brasileiros e dois indianos, tá certo? Então, a comunicação era em inglês, mas, às vezes, quando precisava falar alguma coisa com o Bruno, a gente, naturalmente, falava em português, né? Então, tem essa diferença, sabe? A parte burocrática também, como eu fui contratado, inclusive foi a primeira vez na vida que eu tive um registro de carteira, minha gente, há quase 30 anos nas costas. Eu sempre fui PJ, fui estagiário muitos anos, depois virei PJ, né? E aí, essa foi a primeira vez que eu atuei como CLT. E, bom, toda essa parte burocrática, né? Claro que o processo seletivo, como foi o processo seletivo dessa primeira oportunidade? Na época, eu estava aí, eu trabalhando presencial. Crê em Deus, Pai, me vai-me, Senhor, dessa maior hora de trabalhar presencial. Não quero, nunca mais. Deixai-me nos trabalhando remoto, Senhor, amém. Multiplica o trabalho remoto e vamos... Elimina, Senhor, elimina o trabalho presencial, elimina o escritório. Vamos acabar com esse mal que tanto aflige a humanidade, chamado trabalho presencial, trabalho híbrido. Amém, Senhor. Então, dando continuidade aqui, eu estava lá trabalhando e eu recebia contatos de recrutadores, né? Recebia sempre esses contatos aí da galera, me ofereceram emprego. Só que esse local onde eu trabalhava, ele tinha uma peculiaridade que era muito interessante. Que era o quê? Bicho, ele ficava assim a 15 minutos na minha casa, sabe? Então, para a realidade paulista, isso é do lado, é dentro de casa, praticamente. Fora que lá ele tinha uma flexibilidade muito boa, então eu conseguia trabalhar só 6 horas por dia. Porque eu conseguia fazer um horário de almoço mais estendido, né? E não tinha problema. Obviamente que eu recebia menos, né? Do que se eu fosse, eu recebia por hora, como o bom PJ que era. Mas eu optava por trabalhar 2 horas a menos e receber um pouco menos. Eu achava, ó, maravilhoso. Cara, de ter essa possibilidade, eu achava muito bom. Então, não existia trabalho presencial que pudesse ser melhor do que aquele. Mesmo porque era um projeto de 6 meses, né? Minha ideia era ficar lá 6 meses, comprar carro para alugar para Uber, né? Que eu até comprei o primeiro carro, que já estava até alugado e rendendo dinheiro nessa época. E ali eu já estava juntando um dinheirinho para ficar, fazer umas viagens e tal. Porque nessa época eu trabalhava um tempo e parava, eu trabalhava um tempo e parava, né? Eu não queria ficar trabalhando direto presencialmente. E eu já buscava trabalho remoto. Inclusive no meu LinkedIn dessa época aí, tem um apenas home office, né? Que está lá até hoje. E aí, mano, o que acontecia? Eu recebia ligações. Eu lembro que eu anotei. Acho que foi sempre 3 ligações que eu recebi no mês, nesse mês aí, né? Todas elas para o trabalho presencial. Não existia trabalho remoto. Isso era antes de 2020, né? Então, era terrível o mercado naquela época para o trabalho remoto, né? Esses trabalhos híbridos aí, a gente hoje, naquela época, fala Nossa, que maravilha o trabalho híbrido. Hoje em dia a gente é aqui, trabalho híbrido, sai fora. Quero isso para não. Sai para lá. Quem Deus para? Ele vai dessa hora. Então, eu lembro como é que eu consegui essa vaga para o exterior, né? Todo recrutador que me ligava falava, olha, agradeço, mas no momento estou analisando propostas de trabalho presencial. Só quero trabalho híbrido. Aliás, desculpa, só quero trabalho remoto, né? E aí, uma dessas ligações era uma recrutadora da própria IBM, né? Eu trabalhei como funcionário da IBM, ou seja, a consultoria foi a IBM, né? Nesse projeto. E aí, essa recrutadora falou assim, ó, não, eu não estou trabalhando em uma vaga remota, mas eu conheço uma pessoa que está, eu vou passar seu contato para ela. E aí, nisso deu certo, saca? Como é que foi o processo seletivo, né? A primeira entrevista foi em português, aí as outras demais ali foram todas em inglês já com o pessoal da Índia, né? As primeiras são mais fáceis, é que o pessoal vai subindo o nível de dificuldade dessa época, né? A primeira era em português, aí a segunda já foi em inglês, só que com americanos. Aí a terceira já foi em inglês com indianos e a última foi com inglês com indianos e fazendo teste técnico, né? Aliás, a última mesmo foi com brasileiro de novo para falar que eu estava contratado e os trâmites que eu teria que fazer, né? E aí, lá vai eu juntar aquele monte de documentos, CLT, que parece que você está em casaco, a empresa. No PJ é tão gostoso, você só começa a trabalhar, emite a nota e pronto. Agora CLT não, você tem que levar uma penca de documento, um monte de dado, um monte de informação. Então, depois você tem que ir num lugar fazer um exame médico, tá ligado? Tipo, agora é muito ruim essa parte do CLT, essa burocracia, né? Mas aí, veja que isso é igual você trabalhar para uma empresa gringa ou para uma brasileira, né? O que foi diferente mesmo, o uso do inglês, seria no dia a dia ali, né? E aí, obviamente, você precisa ter um inglês fluente, né? Não é nem um avançado. Porque eu já tinha um avançado, assim, em sentido de ler e escrever, né? Isso era tranquilo para mim. Se você consegue, por exemplo, assistir um filme ou uma série sem legenda em inglês, né? Obviamente, né? Se você assistir dublado aí, não adianta nada. Isso já é um sinalizador, se você tem um bom inglês. Mas eu acho que, assim, na nossa área, o ideal é você, se você puder, né? Assinar uma Cambridge, por exemplo, e ter aulas com professores indianos. Essa aí é a dica que eu dou para todo mundo. Porque você vai ter que falar com indianos em trabalhos para o exterior, né? E aí, eu trabalhei nesse projeto, foi quase dois anos, né? E aí, posteriormente, veio uma outra vaga de uma outra empresa, né? Onde me contrataram também para trabalhar em um outro projeto internacional. Aí eu saí desse, né? Na verdade, esse projeto tinha acabado e eu já estava fazendo coisas internas na IBM. Não estava mais em equipe internacional, né? Mas foi bem pouco tempo. E aí, eu já saí, fui para uma outra equipe internacional novamente, né? Só que essa era dez pessoas no time. Só eu de brasileiro, todo mundo indiano. Só que também a gratificação, o reconhecimento aqui, ó. O salário emocional, o salário, de fato, o dinheiro, né? Também era em português, só que era um valor maior, né? Então, eu achei bem legal, assim. E aí, lá, eu tive uma dificuldade maior porque eu só falava com indiano todos os dias, né? No começo foi um pouco difícil, mas depois ficou de boa. Ok, no começo foi difícil, mas depois parecia que estava no começo. Não, mentira, foi. Depois ficou de boa, né? Então, eu acredito que seja o inglês fluente, né? A parte que pega aí, nas últimas vezes agora, recentemente, eu participei de processos seletivos, né? Fui contratado, iniciei em uma nova empresa aí, quinta-feira passada. Está fazendo uma semana hoje, né? E aí, o que aconteceu nessa experiência aí de trabalhar para o exterior, né? Agora, nessas buscas de emprego, elas são muito mais demoradas, né? Essas vagas para você trabalhar direto para o exterior, elas têm esse fator complicatório, que o processo é mais longo, né? Então, não apenas você vai ter que falar inglês com todo mundo, diretamente com pessoas do exterior. Às vezes, você tem uma pessoa no Brasil que te indica, né? Para a empresa do exterior e você é contratado direto para essa empresa do exterior. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse problema, né? De os processos serem muito longos, sabe? Então, como a gente precisa de gratidão, reconhecimento, respeito, propósito, sei lá, mano... Ambiente de trabalho. Como a gente precisa disso aqui, né? Para pagar nossas contas, não dá para a gente ficar participando de processo e vai, vai... Doze, quinze, vinte etapas, né? Eu lembro de um processo que eu fiquei participando por quatro meses. E eu só não tomava esse processo porque chegou a hora que eu falava... Vou ficar fazendo entrevista. Toda semana eu fazia uma entrevista, tá ligado? Toda semana, velho. Toda semana. Quatro meses. Ah, vai aí, velho, pô. Esses caras estão fazendo piada com a minha cara, não é possível, não, mano? Quatro meses, isso é demais, né? Para o mesmo processo, assim, né? Então, esses processos para fora tem esse problema muito enrolado, mano. Eu gosto de trabalhar para a empresa brasileira porque é mais desenrolado, assim, as coisas, sabe? Você já vai para a expectativa de disponibilidade imediata. Os caras têm muitas vagas, você nem faz teste, nem nada, mano. Você só bate um papo ali e, pau, já começa a trabalhar. Eu gosto, assim, eu gosto de coisa rápida. Eu não gosto de nada, fica demorando muito, não, né? Mas, de fato, como a gratidão, o propósito, o respeito, o reconhecimento lá fora são muito maiores porque é em dólar, né? Então, acho que esse é o sonho de todo desenvolvedor, né? E, de fato, o inglês, ele é, ele tem que ser ali avançado, fluente, né? Você tem que ser capaz de assistir um vídeo na TV ali em inglês, né? Sem legendas. Isso aí já é um sinalizador que você tem um inglês bom, né? E, obviamente, que se você puder pagar uma câmbio, alguma coisa assim, para você fazer online, né? Você faz online esses negócios com aula com o indiano, mano. Já era, aí você vai treinando e vai participando desse processo também, que era uma chance de usar o inglês, né? Ficar quatro meses participando uma vez por semana de entrevista de uma hora de duração. Era a forma de treinar o inglês também, né? Tem esse lado, né? Às vezes você... Puta, pelo menos você está exercitando o seu inglês, né? Então, participe de processos seletivos, né? Pelo menos um aí por vez, né? Para vagas do exterior. Nem que seja só para você treinar o seu inglês. Porque vale a pena, né? Que mais hora, menos hora, você pode acabar sendo contratado. Beleza? Então é isso, galera. Vem para a live aqui, que eu estou ao vivo agora e manda a sua dúvida aí. Se quiser, já seja membro do canal. Clica no botãozinho que está aqui embaixo. Para ser membro em 99 por mês, você tem prioridade nas respostas das suas perguntas, gravações de vídeos como esse. Acesse o conteúdo exclusivo e antecipado, né? Conteúdo exclusivo é resolução de testes de vagas reais aí, de TI. O conteúdo antecipado, por exemplo, a saga do desemprego, né? Como eu consegui um emprego como programador já vem 12 dias. Já tem oito episódios dessa saga lá para os membros. E também seja aluno do meu curso, tá certo? Apenas 3, 5, 9 por mês. Aliás, 3, 5, 9 o curso inteiro. Você tem acesso a cinco horas de aula ali gravada com conceitos de carreira de TI. Como você tem um bom... Como você consegue arrumar um bom emprego. Ter um bom LinkedIn para atrair os recrutadores, né? Toda essa parte de carreira. Como você ter uma carreira sustentável a longo prazo. Como aproveitar ao máximo as potencialidades aí do trabalho remoto, tá certo? Ter mais qualidade de vida, mais renda, enfim. Mais propósito. Aí sim, o propósito de verdade. Não só esse propósito aqui, né? Que é o principal propósito do trabalho. Mas é aquele propósito bom. E aí de brinde você leva um curso básico de Java com 6 horas de duração. Então vai lá no Hotmart. Tem o link aqui também. Compre esse curso. Venha ser aluno antes que a turma esgote. Depois que ela esgotar, é só daqui a 6 vezes que tem outra. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus aí. E até já. Vem para a live. Tchau. Tchau.